Ou meus empreendedores que compram no atacado, vendem no varejo, que realizam compras no Brás São Paulo, 25 de março, Goiânia, setor ferroviário, a famosa 44. Estou aqui para fazer esse vídeo para vocês, de reposição, onde a gente compra no atacado, essa compra foi realizada no Brás São Paulo. Na feira da madrugada e nos shoppings. Aí eu vou falar para vocês, vou mostrar a mercadoria e vou falar do contato para vocês, dos fabricantes, dos fornecedores. Vou mostrar para vocês aqui, de cada peça. Vamos lá? Esses biquínis aqui, eu pago nele R$12,00 de cortininha, forrado, bem costurado mesmo. Olha lá, a calcinha dele é de amarrar. É bom que regula, gente. Tem assim também, asa delta. Asa delta, muito bem feita. Pessoal, esse contato aqui, eu já fiz vídeo dele, mas eu vou deixar para vocês nos comentários, se vocês pedirem. Por que, Rodolfo? Eu quero que comentem. Viu, pessoal? Quero que vocês me ajudem. Eu vou ajudar vocês, mas eu quero que vocês ajudem eu também, por favor. Estou ajudando vocês com contato, direto da fonte, dos fabricantes. Garantindo sempre o menor preço no atacado para vocês. Por isso que desde já eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, Rodolfo Gama. Ativa as notificações para todos os vídeos. Se inscreva lá, por favor. Dá o like, o famoso joinha. Olha quantas cores que tem nos biquínis. São forrados de regulagem. Olha lá. Preto, verde, laranja. Cortininha. Viu, pessoal? Se inscrevam no canal. Lembrando que eu tenho uma página no Facebook também, o Segredo Está Na Compra. Chama Bras SP AV44GO. O Segredo Está Na Compra. Entendeu? A página no Facebook. Curte lá para nós. Compartilhe os vídeos nossos, por favor. Comente. Comenta os vídeos. Aqui, pessoal. Isso aqui, meus empreendedores. Ó, vestidinho. Aí, ó. Infantil. Eu pago R$20,00. Do 2 a 8. O tamanho dele é... Nossa. O tamanho dele é comparado com o número mesmo, viu, pessoal? Porque tem... Por que eu falo assim, pessoal? Tem número que o pessoal fala que é um 8, é um 6, um 4. Não corresponde o mesmo número. Então, o formato dele é o que é mesmo. E ele tem o adulto e o infantil. E ele tem o adulto também, lembrando. R$40,00 somente o adulto. Do mesmo. Tal mãe, tal filha. Vou deixar o contato dele para vocês nos comentários. Olha aqui, shortinho de ganete, gente, ó. Eu pago R$6,00. Eu pagava R$5,00. Agora eu pago R$6,00. Vou deixar para vocês também o contato. Ele é tamanho único. Tamanho único, ó. Só que veste até um... G1. Até um G1, minha esposa está falando. Ela entende. Bastante aqui na loja. Não tem um contato dele aí, não, né? Não. A gente vai deixar nos comentários. Acho que está no celular. Deixar nos comentários. Olha lá. Aquele contato lá. Pega o contato. Vamos deixar para ele já, a gente seguir. É o mesmo contato das bermudinhas. Olha aqui o contato, ó. R$6,00. Short, liga net. R$6,00. Eu quero mostrar as bermudinhas. Mostra as bermudinhas, por favor. É dele também. Olha lá as bermudinhas. É dele também, ó. As bermudinhas. As bermudinhas. Bermudinha, eu pago R$10,00. Ele pede R$11,00. Eu não negociei. Ele fez por R$10,00. Nada melhor que uma boa conversa. Dou dicas sempre no meu canal também. Aqui, esses shorts aqui, ó. Short de amarração. Short de amarração. Todo mundo, gente, está R$12,00. Eu pago R$10,00. Porque o contato é fabricante. Eu converso sempre com vocês. Se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar falando muito. Mas eu dou dica no meu Instagram pessoal. O Instagram pessoal é... Arroba Rodolfo Underline G-A-M-M-A. Arroba Rodolfo Underline Gama. Short, se eu pago R$10,00. Vou deixar o contato dele, se vocês pedirem, nos comentários. Desse vídeo, no YouTube. E na página. Vou estar colocando no YouTube. E depois na página. Coloco sempre no YouTube primeiro. Por isso que eu peço para se inscrever no YouTube. Rodolfo Gama. Inscreva no meu canal. Rodolfo Gama. Ative as notificações. Ó, várias cores. Olha lá. Tem liso, estampado, florido. Olha lá. Listrado. R$10,00. Todo mundo está R$12,00. R$13,00. Ele está R$10,00. Por quê? Eu fui atrás das fontes fabricantes para vocês. Por que vale a pena me seguir? Qual que é o motivo, pessoal? Para me seguir sempre nas redes sociais. No Instagram, no YouTube, na página do Facebook. Porque eu sou lojista. Eu não sou o vendedor no atacado. Eu compro no atacado e estou vendendo no varejo. Igual vocês. E esse é um motivo bom. Por quê? Porque eu vou lá e vou atrás das fontes fabricantes para vocês. Entendeu? Eu sempre procuro fabricantes. Sempre procuro negociar com o menor preço. Para vender mais em conta. Para girar mais mercadoria. Para vender muito. E o cliente fazer a propaganda boca a boca. Se sentir lucrado comigo também. Não é só a gente que tem que ter lucro. É o cliente também que tem que ter lucro. Entendeu? E tem que se sentir com o certo e o certo, com o bom atendimento, qualidade. E o menor preço pagando na sua loja. Automaticamente ele fala de você. Aquela loja lá, além de o atendimento ser o melhor. As peças são de boas qualidades. E no qual, o mais interessante, qual que é? O segredo? O mais barato. É lá. Aí ele faz a propaganda boca a boca. Pessoal, aqui ó. Então esse contato aqui eu vou deixar dos shortinhos estampados. Vou deixar nos comentários para vocês. Só pedirem. Agora aqui ó. Agora aqui ó. Esse short aqui. São o que vocês mais me pedem. Pede muito. E eu vou mostrar o contato dele hoje para vocês. Não vai precisar de vocês pedirem nos comentários. É, mostra aí as coisas que tem. Olha lá ó. Tem do P.U.GG. Gente, eu pagava desse short 5 reais, 5,50. Penúltima vez eu paguei 9 reais. Pessoal, ontem eu fui lá, já é 10. 10 reais. Várias cores, só que é bem costurado pessoal. A forma dele é aqui que equivale mesmo. O GGG mesmo. Esse é o GGG. Tem P.U.G.G. É o tamanho do GGG. Viu pessoal? Tem várias cores. Viu? De marcas. Olha lá. Olha o contato. Vou deixar para vocês aqui ó. O contato está aí. Já mostrei esse? Esse aqui ó. Macaquinho. A gente pagou quantos? Você lembra? 40 reais. Só que é modinha do Instagram, gente. Tendências. Isso aqui não fica parado na loja. Lembrando pessoal que isso aqui está separado para uma de nossas lojas. A gente tem mais de uma loja. No qual eu sempre separo uma para falar para vocês com os contatos. Os fabricantes, os fornecedores. Por isso que você está vendo duas peças. Mas a gente compra um pouquinho a mais. Viu? Só para recordar aí. Por isso que tem pouca peça aqui. Olha lá. Ele é assim. Costa pelada. Costa pelada. Joga ele no chão, por favor. É difícil de arrumar. Olha pessoal. Gelastex. Acho que é um G. O contato eu vou deixar para vocês nos comentários, viu? Acho que veste até um GG isso. Veste até um GG. Olha o tamanho. Está bem grande. Tem no rosa e no verde. Tem no rosa também. Está bom. Só põe lá também. Olha lá. Tem várias cores. Tem estampado também. Só que a gente pegou só cor linhas assim. Esse aqui, olha. Olha. Esse aqui, olha. São os macaquinhos, né? Macaquinhos bem trabalhados. Pessoal, tem uma diferencinha. O que acontece? Os chineses, as roupas dele, as roupas dele, o que acontece? São, costumam ser melhor. Eu vou explicar por quê. O que acontece? A matéria-prima dos outros países, geralmente, quase sempre, são melhores que as nossas. Por isso, até é ruim falar, né? A gente está em gasga. Até é ruim falar do nosso país, mas a verdade tem que ser dita. A matéria-prima deles são melhores. Por isso, as mercadorias dos chineses são melhores. Quase toda vez. R$ 99,9. As mercadorias chineses são melhores. Porque os panos são importados. A matéria-prima é melhor. Olha lá o macaquinho. Eu paguei R$ 30,00. Olha o contato. O contato está aí. Pessoal, as camisetas que vocês mais procuram. Olha para vocês verem. Camiseta primeira linha mesmo. Tem gente que fala que é peruana, gente. Peruana, depois eu entro em detalhe com vocês. O que é peruana? Viu? Vocês me perguntam no Instagram, pessoal. Isso aqui é uma primeira linha. Paguei R$ 20,00. Várias marcas. Algumas que tem elastano. Todo mundo fala, ó, camiseta peruana. Mas, ó, gente, eu vou explicar para vocês o que é uma camiseta peruana. Que muita gente compra enganado. Olha o contato. Para vocês. Viu? R$ 20,00. Todo mundo pede R$ 40,00. Essas camisetas no atacado. Mas eu vou explicar o lance para vocês o que é peruano. Viu? Só perguntar para mim. No meu Instagram, pessoal. Arroba Rodolfo Underline Rodolfo. Arroba Rodolfo Underline Gama. Com dois M's. Pessoal, camiseta de time, ó. Olha para vocês verem. Todo mundo me pede. O contato é a Mardênia. Está na página. Mas eu vou pôr para vocês também nos comentários. Se vocês pedirem. Viu, pessoal? Várias camisetas de time, ó. Viu, gente? O contato é a Mardênia. Vou pôr para vocês nos comentários. Viu? Vai no meio, vida. Esse aqui já foi? É, junto com aqueles lá. Nas blusinhas. Mas é o mesmo contato do short. Aqui, ó. Essas blusinhas de liganete. Com babadinho, ó. Olha lá. Pago R$ 12,00. No mesmo contato. Cadê o contato? Aquele contato do shortinho de liganete. Eu vou ser para vocês. Mas se vocês me pedirem nos comentários, eu ponho de novo. Porque... A gente está ao vivo aqui, ó. Sempre some. Mas eu ponho para vocês nos contatos. Que é o shortinho Mauricinho. Esse contato aqui, gente. Muita remipédia. Esse é o infantil. Esse é o infantil. Pago só R$ 14,00. Pessoal, esse aqui era R$ 9,00. Mas subiu tudo. Por causa do dólar. Por causa do tecido que está escasso. Não está achando. Olha lá. Pago R$ 14,00 é o do infantil. Ó. Várias estampas. Estilo Mauricinho. Blogueirinho. Agora os adultos. Mostra o adulto estampado aí. Os adultos. Pago R$ 18,00. Eu negociei, negociei. Ele fez R$ 17,00, viu, gente? Por isso que eu faço que tenho que negociar. Então é uma boa conversa. Segue eu nos vídeos que eu vou estar sempre falando. Nas lives ao vivo do Facebook. Da página do Facebook. Agora pega as marquinhas. Quer dizer. Esse aqui eu pago R$ 18,00. Paguei R$ 17,00 negociando. Esse aqui, pessoal. É R$ 20,00. De marquinhas. Olha para você ver. Várias marquinhas. É R$ 20,00. Ele fez R$ 19,00 para mim. A gente fala mesmo, pessoal. Os preços. Olha para vocês verem. Que mercadoria. Muito vendável, viu? O cartão dele. O que eu te falo? Olha o cartão dele, olha. Olha o contato. Contato aí. O que eu te falo, gente? A gente dá dica aqui até de tendência de modas. Para vocês não ficarem com mercadoria parada, que é prejuízo. Pode usar? Pode. Olha, várias cores. Porque senão, se a gente ficar mostrando tudo aqui, fica muito extenso o vídeo. Pega aqui agora. Aqui, olha. Biquíni, gente. Lá no Shopping Albrás, que sai para o Oriente. Todo mundo pediu o contato aquele dia. Mulher não quis passar. Com muito jeitinho, ela passou. São os biquíni mais finos, mais requintados, né? Esse aí, pessoal, tem cinco por cem, quatro por cem e de quarenta reais. Mas a Maureria comprou cinco por cem, né? Que teve um de quarenta também e um quatro por cem. Esse aí é o quatro por cem, ó. Ele usa dos dois lados. Usa dos dois lados, ó, quatro por cem. Olha o contato. Põe um contato para eles, por favor. Olha o contato aí, pessoal. Esse shortinho aqui, coméia, estava junto com... Aqui, ó. Esse shortinho coméia aqui, ó. Com estampado. De cores, ó. Liso. É mais uma bermudinha. É bermudinha. Que a senhora pede muito. As senhoras gostam muito, viu? As mais senhoras. O contato, eu vou colocar para vocês, nos comentários, é junto com esse shortinho aqui estampado, ó. Viu, pessoal? Agora, muita remipede. Cuecas, meias, calcinhas. Aqui, ó. São várias mesmo, ó. Infantil. Infantil, eu pago R$4,50 cada uma. Tem quatro aqui, foi R$18. Aqui, eu pago R$5 cada uma, ó. Tem estampadas, lisa. Meia, gente. Eu pago R$20. Pagava até R$16. Agora aumentou tudo. Pago R$20. Doze pares. Cano longo, cano curto. Aqui o contato, pessoal. As meias. Cuecas, calcinhas, calmenklai, conjuntos. Tá aí, ó. Pra vocês. Tem o preço que eu pago. Tem a notinha, ó. Fica no shopping com o zagão. Naldo. Essas blusinhas caneladas aqui, gente, ó. Com babadinho. Vende muito, ó. Várias cores. Tá lá no meu contato da página. Eu vou pôr pra vocês o comentário. Chama Célia. Gente, é a única que me faz R$10 ainda. Não tem ninguém no Brasil inteiro que vende essa roupa por R$10 ainda. Todo mundo é R$12 e R$13. Mas como a gente procura sempre os contatos das fontes pra vocês, a gente vai atrás das fontes mesmo. Vou pagar mais em conta. Shop de Mauricinho já mostrei. Cropet. E agora? Olha aí que crocet legal. Lá no shopping da Juta Feminino. Tem shopping da Juta Feminino e Masculino. Na rua Rodrigues dos Santos. Liso e estampado. Liso e estampado, ó. Canelado também, né? Uhum. Olha o contato. Vira o cartão. Só pra ver o Instagram. Tá aí. Agora aqui, minha vida. Esses bores aqui, gente, ó. Bores Stephanie. Confecções. É uma fabricante. Só R$12. Eu pagava R$10. Agora é R$12. Só que os bores é os bores. Bem costurado. Estica bem. Canelado. Liso e estampado. Liso e estampado. Ela tem bastante opção, viu? É tamanho único. É, porém o dele veste maior. Tamanho único, mas ele veste bem maior, viu? G, G, G. Ele tá vestido. Até G, G, G. Esse aqui é o preçador Steph. Mostra o contato, por favor. Olha lá o contato. O contato tá aí. Agora tem outro tipo de bode. Transpassado. Canelado também. Esse aqui era R$12. Ele me fez R$11. Tem várias cores, viu, gente? A gente tá mostrando poucas cores aqui, ó. Mas tem várias, ó. Ó. Verde Exército. Várias cores mesmo. Ó o contato. Ó. Esse short canelado aqui, pessoal, que muita gente faz conjuntinho. Ó. Várias cores também. Pago 10L. Todo mundo tá pedindo 12, pessoal. Mas como a gente vai atrás sempre das fontes do fabricante pra vocês, a gente acha mais em conta. Procura, né? Pra vocês. Pra nós, pra vocês. Pessoal, tem uns conjuntinhos aqui, ó. R$20. Canelado. Só que é um canelado bem diferenciado, viu, gente? Material mais... Bem feitinho, bem costurado. Blogueirinha. Pessoal me pede muito aí, ó. Moda Blogueirinha. Aqui, ó. Ó o contato. 20L ao cabo. Rapaz, pois. Fabricante. Aqui é do fabricante mesmo, viu, gente? Tá aí o contato. Tem várias cores, ó. As cores cítricas, ó. Meu, gente. Esse aqui. Pessoal, peço pra vocês se inscreverem no meu canal Rodolfo Gama. Ativar as notificações pra todos os vídeos. A gente tem conteúdos diários pra vocês. Vídeos direto das fontes dos atacados. Procurando sempre o menor preço. Por nós, ser lojista, comprando atacado e vendendo varejo, a gente vai atrás sempre dos menores preços do Brasil pra vocês. Lembrando que eu faço vídeo no Brás São Paulo, nos Shopinhos, na Feira da Madrugada, 25 de Março, Goiânia, Setor Ferroviário, a famosa 44. Viu, pessoal? Ajuda a nós, compartilha os vídeos sempre. Esse aqui é o macaquinho? O vestidinho. Ah, o vestidinho. Vestidinho adulto? É adulto. Vestidinho adulto, estampado. O contato tá aí? Tá, tem o celular. O contato eu vou pra vocês depois nos comentários. Quantos pagou, você lembra? Nota cara? R$30. R$30? Uhum. Pagou R$30. Ele é forrado. Ele é forrado. É um material bom mesmo, pessoal. Tem bojo. Tem bojo. Out stamp. Então acabou, né? Isso, né? Isso. Aí, pessoal, sempre a gente faz vídeo pra vocês de reposição das lojas. E põe sempre os contatos pra vocês em cartões. Mas, se a gente não colocar, vocês pedem, viu? Pedem aqui que nos comentários a gente põe nos comentários pra vocês, viu? Aqui, ó. A gente acabou de reposição das lojas que tá aqui mesmo, nos fundos. Ó. Aqui é outra loja. As outras a gente guardou já. Toda vez que a gente viaja, que a gente sai pra reposição das lojas, a gente separa as roupas primeiro, coloca os valores que a gente vai vender no varejo, que a gente compra no atacado de São Paulo. Lembrando que, como eu falo pra vocês sempre, eu não sou vendedor no atacado, eu vendo no varejo. Eu compro no atacado, eu vendo no varejo. Compre em São Paulo. No Brás, São Paulo, na feira da madrugada, 25 de março, Goiana, setor ferroviário, a famosa 44, compro lá. Viu, gente? Porque tem muita gente que pensa aí, ó, o Rodolfo tem loja. Vendo no atacado, pergunto com as que é. Pergunto, me passa o seu contato, tal, pensando que eu tenho loja. Não tenho loja. Faço isso pra ajudar o próximo. Faço lista de contatos pra vocês, gratuito. E tiro as dúvidas de vocês no meu Instagram, pessoal. Arroba Rodolfo Underline Gama, com dois M's. Tem página, vários conteúdos pra vocês. Dados SP, a V44 GO. O segredo tá na compra. Só de vocês pôr o segredo na compra, já aparece, viu, gente? A página, curte lá. Novo Instagram, do atacadão, menor preço. Brás SP 25, GO 44. E é isso aí, gente. Até mais vídeo. Tirem suas dúvidas comigo. Arroba Rodolfo Underline Gama, com dois M. Rodolfo com F, viu? Fiquem com Deus. Até mais vídeos.